O nosso show começou somente agora, não era depois, muito menos antes Totalmente inesperado, você é o meu convidado para ceder um pouco do seu sangue Você não pode viver, pois usaremos você, isso não é genial Talvez possa entender, mas só depois de morrer, chegou a hora do seu arco final A dor pode ser uma peça fundamental, mas pra mim não é uma coisa boa Sinto muito, só que esse palco não é grande o suficiente para duas pessoas